Bom dia povo do grupo, os filhos de Santa Vitória Estou aqui para mostrar para vocês Aqui é um litro de refrigerante, o vasilhame Essa água que vocês estão vendo aqui é amarela É água de flor de mamão macho Está aqui, tem um pé de mamão fêmea que bota mamão E tem o pé de mamão macho que é esse aqui Ele não coloca mamão, ele coloca só as flores Ele não coloca mamão, as flores do mamão aqui Eu acho que muita gente conhece Isso aqui é um santo remédio Eu estou portando aqui esse vídeo aqui no grupo Para vocês, alguém da família que sofre com diabetes e colesterol alto É só tomar água, cozinha água em uma panela com as flores E deixa esfriar a cor e coloca em um vasilhame assim E coloca na geladeira Fica tomando, de vez em quando toma um pouquinho Não pode tomar muito, porque ela amarga muito Aí você só cozinhou Fica tomando, bota na geladeira e fica tomando uns pouquinho A água da flor do mamão, a diabetes acaba Não é para controlar a diabetes, ele faz é curar Então, espero que eu possa ter ajudado as pessoas do grupo Que conheçam pessoas diabéticas, informe Isso aqui é um santo remédio Adeus remédio controlado Obrigado